Música Olá galerinha do canal, bem vindos para mais um vídeo e como prometido, eu falei que ia ter mais vídeo com ela aqui Tô sabendo de nada Foi forçado, obrigada, sim, foi, mas ela veio porquê, não vem não, eu tive que vir para a casa dela, para gravar, porque é bonitinho aqui do lado da casa Cada pergunta é um borrifado Beleza, então combinado Cada pergunta, cada pergunta que a pessoa disser que já, que já, que já, que já, mas é, já fez, então um, é um borrifado E vamos lá pro vídeo de hoje. Como vocês já perceberam, a brincadeira de eu nunca vou fechar. Releve as plaquinhas. Vamos pra... E vamos pra primeira pergunta. Qual a primeira pergunta? Eu nunca mandei mensagem bêbada. Aí vai com a minha filha e vai com a minha cara. Então, você então, a brincadeira é... Não, gente, acontece. Acontece. Já pode levar. Claro. Pra sua pergunta. Eu nunca mandei nubes. Pensa que eu mandei. Eu sei que eu nunca mandei. Essa é a melhor. Nunca entupi a privada e coloquei a culpa em outra pessoa. Já faz isso, Camila? Tem certeza, Camila? Você não quer pegar outra placa? Por incrível que pareça, não. eu acho mais difícil. Eu nunca prometi que ia esquecer alguém. daquilo que eu mandei o corte. Então, é isso. Minha vida, senhor, eu não disse. Eu nunca fiquei bêbada. Eu vou sair do vídeo aqui. Eu vou sair daqui sem maquiagem daqui a pouco. Eu nunca peidei em público. Você viu quanta pessoa só tem de beleza, mas é um ogro em pessoa. É, ó. Eu pensei que eu esqueci. Esqueço nada. Eu nunca tentei cortar meu cabelo e me arrependi. Eu acho que nem quando eu era criança fazer isso. Eu te mandei um doce pra mim. Umoginho. É... Eu nunca misturei bebida super forte. Então... Então... Aniversário que eu disse. Então... No aniversário, né? Ai! Por que ele se viu, cara? Não se eu não quero não, amor. Não come cá, Camila. Não come, não. Lá, próxima. Eu nunca dei barraco. De agredir alguém, não. Mas já quase. Então conta com o barraco. Mas o barraco só foi comigo. Eu já agrotei muito ela. Nossa, eu tive a escola. Porque eu me meti a treta dela. Ela estava desesperada. Perdeu o controle. Eu perdi o controle de um quarto. Eu nunca desisti de uma amizade. Mas eu acho que isso... Ah, eu esqueci do negócio do outro. Do outro lado. Do outro, do barraco. Dois, né? Eu já disse, mas acho que assim, no momento que eu desisti, não vale a pena pra continuar a amizade. É, tudo bem. Eu nunca curti minha própria foto. O post. Ah, gente, isso é amor próprio. Entendeu? Façam isso, amor. Eu só tenho que se amar primeiramente. Antes de amar alguém, se amem primeiramente. Né? Ela é verdade. Tá. Ela é verdade. Não sei o que eu fiz da verdade. Isso é verdade. Olha o gozinho refresco. Eu nunca sumi e fiquei sem responder. Eu? Fazer isso? Eu? 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 Então, gente. Às vezes tem aquela pessoa que você não quer responder. Não, né? Vem cá. É. Só para deixar fora. Hum? Que eu não estou olhando para cá. Eu tenho serviço agora que eu só estou olhando para cá. Tati, já vai, vó. Eu te entendi que você é minha amiga. Que bem? Entendi. Eu nunca fiz xixi nas calças. Que vergonha. Gente, quando você é criança, você faz muito isso. Não tem. Já fiz também quando você é adulto. Tipo, você está muito apertado. Vou contar uma história. Lá vamos. História de Camila Grazinha. Eu estava vindo da escola. Estava chegando bastante. Tinha uns, claro, 15 anos. Aí eu estava tudo encharcada. Aí cheguei, estava subindo a rua, tinha que atravessar a pista que eu estava em casa. E quando eu parei para separar o carro, eu... O negócio descendo assim foi uma perna lá quieta. A água do cuca, tipo, eu estava olhando, eu estava encharcada, já dava. Meu Deus. E aí desceu, atravessei a curva doce, saiu como que não queria nada. Já aconteceu. Uma história parecida com a minha. Foi 7 de setembro. Eu saio que quando você vai desfilar pela escola, você não vai achar banheiro perto. Você tem que ficar ali, não pode sair. E foi dia de muita chuva. Eu também estava toda encharcada. E o pior, eu estava com a fantasia. Eu estava com a fantasia. É do dela, né, gente? Do dela. Eu nunca menti jogando eu nunca. E aí, pega essa plaquinha aí também, não só olha para a minha cara, não. Que linda. Depende. Depende. Né? Eu nunca fui curva. Não tem mais água para isso. É... Eu nunca cheifrei. Não. Eu nunca cheifrei. Não. Tá, mensagem do WhatsApp chegando na hora do vídeo. Ok, Alana. Então, posso fazer o que? Eu nunca. Porque eu acho que é uma coisa que você não quer para você. Eu não sei se... Eu falo da foto no vídeo. É do lado. O pessoal vai mandar mensagem não. É, gente, que eu estou dizendo. E alguém me ligando aqui também. É o crush que está mandando mensagem. Eu preciso que você responda. Eu posso falar em livros? O nome da pessoa? Fale em livros aí, vai. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu... Eu nunca fingi que eu estava passando mal para não ir trabalhar. Coisa feia. Ainda bem que eu já fui dependida. Olha, gente, não é assim. Assim, não é bem que eu não estava passando mal. Eu estava sentindo dor. Só que não era tanta. Mas eu queria ir para casa, né? Então... Né? A gente acredita. Né? Tá, desligou aqui, não é tudo bem. Lá, próximo, próximo. É... Eu nunca subestimei a capacidade de alguém. Ah, eu já, gente. Já. E fui muito surpreendida. É, já. E fui muito surpreendida. Muito. Ela pega a mão. Eu nunca passei trote. O que mais? O que mais acontece? Já. E o pior que foi o quê? Eu era... Vou contar a história para vocês. A pequena. Era eu, meu primo e a amiga do meu primo. Meu primo mais novo que eu e a menina era mais velha que eu. Ela, bora passar trote? Bora passar trote. Vamos lá, a gente. Passar trote. E o que aconteceu? A gente passou trote para quem? Para a polícia. Dizendo que a mulher tinha sido esfaqueada na esquina. E a gente correu, depois de ter passado trote, quando a gente viu a polícia botar na esquina. Maravilhoso. Né? Procurando. Aí denunciaram que três crianças tinham feito trote. E minha mãe descobriu, olha, minha surra. Essa é a história. Bem, como? Não acho menos... Eu nunca caguei no mato. Você vê que a pessoa com 17 anos tem um histórico de vida, assim. Essa é a história. Quando você já passou um tempo da sua vida em roça, não tem a escolha. Eu fazer balão, rodar e falar no canto. Eu nunca me humilhei por causa de alguém. Me humilhar, me humilhar, me humilhar, não. Já fui muito trouxa. Mas me humilhar nunca. É muito. Nunca, velho. Não tem o limite. Você é trouxa também tem o limite. Essa... Essa... Eu vou até pegar a minha garrafa, né? Nido! Eu nunca pedi dinheiro na rua. Pedir dinheiro? Lembra de Gabriel? Véi! Eu não sou uma pessoa ruim! Calma, peraí. Estou procurando. Eu nunca gritei no travesseiro. Tipo, na hora da garrafa você me deu a cara assim... Ah, não. Eu nunca fiz isso, não. Se eu quero gritar, eu grito. Eu morro, mas você vê. Eu nunca menti na minha idade. Então, às vezes... Essa vai até junto, ó. É uma delícia, gente. Se você não sabe, tem um cheirinho. É. Quer dizer, que ela pica no cabelo. Então, não é água. Tá matando. Eu nunca chorei nessa casa. Muito! Estou precisando da minha garrafa aqui pra... Muito, véi. Vamos lá. Agora a última pergunta. Uma funk. Espera aí. Faz uma dançinha. Eu nunca deletei uma foto nas redes sociais, pô. Eu não tenho gostinho. Então, mas é fato, meu Deus. Então, todo mundo faz isso. Todo mundo, né? Todo mundo já fez isso. E esse foi o vídeo de hoje. Não, não. Que eu já comi a melhor amiga pra quem não sabe, minha best friend. I am forever. Posso fotografar direto. E vai estar aqui. Só por causa disso, eu não vou mandar colocar o Instagram. O Instagram dela vai estar aqui. Vai. Então, gente. Esse foi o vídeo. Ela já roubou o meu vídeo. É aqui? Aqui o seu. Aqui o meu. Aqui o meu. Aqui o dela. Curta. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva no nosso Instagram. E outro detalhe. Se inscreva no canal. A gente também tem o Instagram juntas, gente. A gente tem o Instagram juntas. Se inscreva no canal. Compartilha com os amigos. A gente tem. A Helena não está mais aqui no vídeo. Eu tenho que olhar pra cá, né? A gente vai. Eu não consigo. A gente vai. A gente vai. A gente também tem o Instagram juntas. Olha pra cá. Tá aqui no meio. Nosso Instagram. Siga a gente lá. As as fotinhas top. E nas que vocês seguirem, a gente vai se seguir. Se inscreva no canal. E compartilha. Se vocês gostaram mais de vídeos. Se não querem que ela apareça mais de vídeo aqui. Deixem aí nos comentários. E também deixem nos comentários. Tipos de vídeo que você quer. Beijos. E esse foi o vídeo de hoje. Uh! Uh!